Música Salve, salve galerinha do canal, salve, salve galera do Youtube Coveiro Gamer novamente com vocês, estamos na área, se derrubar é pênalti Então galera, estou aqui para ensinar para vocês um método insano De como vocês conseguirem todos os veículos especiais, os veículos do galpão Sem você ter nada, sem você ter nenhum veículo lá dentro Porque eu vi em um determinado canal aí Olha galera, não dá uma moda não, mas eu não consigo me conformar com essas coisas não Eu fico indignado com isso O cara ficar ensinando coisa errada para os inscritos mano Você tem que ter os veículos especiais lá dentro do galpão Se não você não consegue colocar os veículos mod Está fazendo os caras gastar dinheiro à toa porra Caramba, que burrice é essa velho? Aprende a fazer o bagulho e depois você possa Não precisa, eu quero falar aqui para os inscritos do meu canal Para toda a galera do Youtube, toda a galera que acompanha aí Mesmo não sendo inscrito no canal, toda a galera que gosta de GTA Não precisa ter um prego lá dentro do galpão A única coisa que você precisa ter é o galpão Precisa vir para a sessão pública E comprar aqui o galpão como eu vou fazer Nossa, eu fico indignado com isso cara Ó, se você não tiver a vanzinha Speed Também já vou falar para vocês A vanzinha Speed da boate Pega ela, morde do amigo Vai lá na boate Coloca na B2 Vai lá, faz uma modificação nela Sai com ela Entra com ela Que ela já vai direto para a vaga dela Se você não tiver o Terrobyte Pega o Terrobyte, morde do seu amigo Entra na B2 Faz uma modificação nele Sai com ele E entra com ele novamente na boate Que ele já vai direto para a vaga dele E você vai ganhar um Terrobyte de graça Eu fiz isso ontem Em outra conta E se eu não tiver o Terrobyte aqui ainda Que eu não me lembro Eu vou fazer e vou mostrar para vocês Que pega a vanzinha Speed Pega o Terrobyte de graça Sem você ter Beleza E aqui também não precisa ter nada no galpão A única coisa que a gente precisa ter é o galpão Precisa acessar aqui para comprar o galpão E não precisa gastar dinheiro com o veículo do galpão Para depois você fazer aquela coisa toda E desfazer do veículo Para depois colocar outro lá O mod lá Tem nada disso Tem nada disso Não existe nada disso Se você tiver Já o veículo comprado Aí não tem jeito Aí você tem que Fazer o esquema para poder Substituir Agora eu vou fazer o método aqui Para quem não tem ainda Veículo no galpão O pessoal não está conseguindo O pessoal Dá uma tela preta Quando ele está lá Você não consegue Porque você não tem o veículo Você tem que comprar o veículo Para você conseguir Vai cagar mano Vai cagar Vou ensinar o bagulho agora Pelo amor de Deus Eu vou lá para a sessão do amigo Que está tudo preparado Para me passar o carro E já volto Eu não aguento Que essas coisas Eu não vivo de YouTube Eu não tenho rabo preso com ninguém Se quiser denunciar meu canal Que se dane Vou lá para a sessão do amigo Fica indignado Cara Não sabe ensinar Pô não ensina Aprende primeiro Para depois falar Cara Bom galera Estamos aqui Com tudo preparado já Como vocês podem ver ali O amigo já está com O Rony 2000 Para passar para mim Eu não tenho nada De veículos especiais No galpão No galpão Vou mostrar para vocês Vou até devolver A fase para armazenamento As questões De devolver Menu de interação Veículos Solicitar Só tenho A Speedo Personalizada Ó Mais nenhum Certo Tá ali ó Transparente Ali ó O Rony 2000 Eu não tenho Vou pegar E vai direto Para o meu galpão Sem tela preta Sem nada Ah como Coveiro Assiste o vídeo Que você vai ficar Sabendo Beleza Desculpa aí Galera Se eu fui um pouco Grosseiro Um pouco Áspero Eu não concordo Com esse tipo De coisa Cara Eu fico indignado Eu criei um canal Para ajudar meus amigos Para fazer a coisa certa Se não for Para fazer a coisa certa Eu nem faço Nem quero fazer Cara Ficar roubando Glitch Dos outros aí Falando que é exclusivo Inédito É nada Os criadores De glitch aí Todo mundo sabe Que é o Apocalipse É o Brutango É o King Alex É os caras lá Que É lá na gringa Que cria os glitch Os caras Vêm falar que Porra Que é exclusivo Que é isso Que é aquilo Que foi ele que fez Pelo amor de Jesus Cristo Mano Para com isso Já teve um Que já tomou strike Já no canal Já por causa de tanto De tanto Colocar exclusivo Exclusivo Roubar a glitch Dos outros E colocar exclusivo Fica ligeiro também Não viu Você vai tomar Também Eu se tomar Não estou nem ligando Porque eu faço Coisa aqui Com sinceridade Eu corro Pelo certo Pela verdade O amigo Vai entrar Na tela De cartões Não vejo Necessidade De mostrar A tela Do amigo E também Não vou mostrar A tela Da PSN Porque todo mundo Conhece Esse glitch Aqui Beleza Vou dar A seta Para a direita O amigo Vai ser expulso Da tela De cartões Ele vai sair Vai subir Novamente Na moto Na fada E vai entrar Novamente Na tela De cartões E eu vou Ali Para A entrada Do carfino Para poder Bugar Não faz Isso não Cara Seja mais Humilde Ó Vou apertar Aqui E vou contar 40 segundos Não preciso Esperar um minuto Vou contar 40 segundos E vou ensinar Outra coisa Bacana Aqui Para vocês Já vou Apertar PS Aqui Vou seguir Um amigo Vou cancelar Eu estou Contando Os minutos Tá Beleza Beleza Galera Ó 40 segundos O que o amigo Vai fazer Para ele não ir Lá para dentro Do estacionamento Ele vai apertar O botão PS Antes de sair Dos cartões E ele vai ser Expulso Da moto Certo Eu fui puxado Não foi possível Conectar Essa sessão Beleza Tomara que esteja Com um modo de mira Diferente Aí Não sei Porque eu não testei Aí Beleza Deu certinho Option GTA Online Kit inicial De esquema criminal Opções Cometer suicídio Certo Galera Simples Assim O amigo Já vai aparecer Aqui Na porta Do cassino Ele não Aparece Lá dentro Tá vendo Aqui O amigo Aqui É só Apertar O botão PS Antes de Sair Da tela De cartões Ele não É puxado Para dentro Do estacionamento Do estacionamento Beleza Agora vou Aqui Entrar no meu centro De operações No centro De operações Imóveis Aqui O amigo Vai entrar No caso E Vai mandar O convite Eu vou aceitar Vou seguir O amigo Novamente Vai dar A tela Preta O que tá Com o modo De mira Diferente Que eu já Sei Confirma O primeiro Alerta E cancela O segundo Tá trocando De sessão Alguma coisa Assim Procura Aquele de antes Vamos ver Não deu certo Também Mas o povo Troca de sessão De direto Beleza Galera Agora eu pedi Para um amigo Mira diferente Para não ter erro Melhor coisa Para vocês Fazer Confirma Primeiro Cancela O segundo É só Esperar Já deu Aquela bugada No mini Mapa É só Esperar Alguns segundos Aí Para ser Puxado Minimapa Desbugou Agora é só Aguardar Mais um pouco Mais alguns segundos Aí A gente É puxado Então Galera Como eu Tava falando Eu Não sei Mentir Não sei Ficar Enganando Ninguém Para poder Ganhar Like Para poder Ganhar Inscrito Ó O carro Não aparece Porque ele É um Veículo Especial Tá Mas Ele já Tá Aqui Se depender Disso Para o meu Canal Crescer Eu Não Sei Fazer Isso Tem que Ficar Pegando Vídeo Dos Outros Aí Falando Que é Meu Falando Que é Exclusivo Não sei Ficar Pegando Mentira Eu Não fui Criado Assim Então E Eu Também Não me Conformo Cara Eu Não me Conformo De Ver Os Babacas Fazendo Isso Aí Entendeu Enganando Vocês Que Tem Que Fazer Isso Que Tem Que Fazer Aquilo Sendo Que Não É Não Precisa Ir Pegando Glitch Dos Gringos Aí Falando Que É Dele Falando Que Exclusivo Não É Um Nem Dois Não São Vários Eu Fico Puto Fico Indignado Com Isso E Eu Falo Mesmo Que Eu Não Tenho Rabo Preso Com Ninguém Não Se Quiser Gostar De Minha Assim Beleza Você Vai Ficar No Meu Canal Porque Você Sabe Que Eu Sou Um Cara Honesto Que Tenho Caráter Entendeu Agora Se Procedimento Pô Faz O Bagulho Certo Mano Ensina Para Os Inscritos Ensina Para O Pessoal A Gente Tá Se Matando Aqui Para Ensinar O Negócio Certo Vai Lá Ensina O Negócio Errado Ah Veria Agora Como Que O Veículo Aparece Lá Né Porque Não Vai Aparecer Eu Tô Com Veículo Ali Nem Precisa Negócio De Volta Nada Você Vai Fazer Isso Aqui Ó Option Criador Simplesmente Isso Aqui Galera Simplesmente Toda Vez Que Você Pegar Um Veículo Você Vai Ter Que Fazer Isso Aqui Mas O Veículo Vai Direto Para O Galpão Tá Uma Vez Eu Não Tô Acelerando Porque Eu Tô Gravando E Narrando Ao Mesmo Tempo Não Tô Não Tô Colocando Voz Depois Não Que Eu Fiz Questão De Fazer Isso Aqui Pra Mostrar Pra Vocês A Coisa Certa O Método Certo Sem Corte Sem Nada Palhaçada Rapa Tá Enganando O Povo Aí E Não Sei Como É Que Pode É Muita Gente Que Abraça A Ideia Cara Não Cai Nessas Parrela Não Cara Você Pode Fazer Um Negócio Bem Mais Fácil Como Eu Já Disse No Começo Ó Essa Continha Que Tá Passando Pra Mim Aqui Ó As Duas Contas São Minhas Eu Tenho Dois PS4 Tô Fazendo Com Os Dois PS4 Certo Essa Outra Conta Aqui Ó Eu Peguei Tudo Tá Eu Peguei Terrobyte Eu Peguei A van A van Espírito Da Boate Sem Ter Nada Sem Ter Nada Eu Peguei E Foi Pra Vaga O Terrobyte Foi Pra Vaga Dele E A van Espírito Também Foi Pra Vaga Dela Ó Não Foi Tá Segunda Vez Criador Ou Você Vai Fazer Isso Aqui Ou Você Vai Fechar O Jogo E Voltar Você Tem Essas Duas Opções Mas É Batata Não Tem Que Ter Carro Não Tem Que Com Pra Gastar Dinheiro Com Entendeu Gastar Dinheiro Com Carro Pra Você Depois Fazer Aquela Tramoia Toda Chama O Seu E Não Sei O Que E Blá 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 Pra Depois Pegar O Do Amigo Pra Depois Botar O Do Amigo Na Vaga Do Seu I Precisa Nada Disso Agora Se Você Já Tiver O Cover Eu Já Tenho Pô Infelizmente Não Tinha O Glitch Ainda Né Eu Comprei Todos Os Veículos Beleza Agora Você Vai Ter Que Fazer O Método Pra Substituir Se Vocês Fizer Que Faço Eu Faço E Vou Posto No Canal Aí Mais Tarde Aí Vocês Deixando Nos Comentário Aí Como Que Eu Faço Pra Substituir Beleza A Gente Vai Tá Postando Aí Estão Vendo Aí Galera Lá Ó A Aceso Lá Em Cima Rooney 2000 Certo Vou Solicitar Já Já Foi Pro Galpão Ele Já Tá Lá No Meu Galpão De Veículo É O Que Eu Peguei Do Amigo Só Basta Fazer Isso Ou Você Vai Pro Modo Criador Duas Vezes Ou Você Fecha O Aplicativo Né Fecha GTA E Volta Pro Jogo Que Seu Carro Vai Tá Lá Eu Vou Dar Um Corte Aqui Vou Lá No Galpão E Vou Mostrar O Carro Lá Pra Vocês Pô Tá De Brincadeira Aí Galera Meu Veículo Especial Aqui Ó No Galpão Sem Tela Preta Sem Nada Sem Bobeira Nenhuma Tá E Assim Eu Vou Pegar Todos Do Amigo Todos Vou Encher O Galpão Não Tem Nenhum Aqui Ó Vou Encher O Galpão Com Todos Veículos Mod Pegando Do Amigo Indo Pro Criador Duas Vezes Voltando Ou Fechando O Jogo E Reiniciando Ele Já Aparece Aqui Na Vaga Dele Belezinha Galera Bem Explicado Bem Conversado Cara Eu Sou Assim Não Tem Jeito Não Adianta Se Quiser Gostar Do Canal Assim Você Vai Gostar E Vai Ficar Se Você For O Nó Cego Igual Um Cara Que Eu Conversei Com Ele Eu Conversei Com Um Cara Que Diz Que É Youtuber Entre Aspas Né O Cara Tem Vinte E Tantos Mil Inscritos E Só Vive Enganando Os Inscritos Tanto Inscritos Do Canal Dele Como Uma Molecada Que Vai Lá Assistir Os Vídeos Dele E Sabe Que Ele Respondeu Para Mim Cara Eu Tenho Que Fazer Isso Para Os Caras Vim Para Ter Visualização Para Ter Like Para Ter Visualização Entendeu Para Chamar Atenção Senão Os Caras Não Vem Falei Beleza Cara Eu Era Inscrito No Seu Canal Um Inscrito A Menos Já Que Você Só Posta Vídeo Fake E Palhaçada Então Eu Estou Fora Beleza Galera Então É Isso É Nóis Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Da Dica Top Insana Que Eu Passei Para Vocês Qualquer Dúvida Deixe Nos Comentários Se Quiser Que Eu Gravo Um Vídeo Substituindo Os Veículos Também A Gente Faz Mostrando Para Vocês Beleza É Nós Coveiro Gamer Novamente Com Vocês Um Abraço A Todos Fiquem Com Deus Até O Nosso Próximo Vídeo Fui Vídeo